Quando seu amor nos alcançou e nos deu a única razão de viver Quando seu amor nos alcançou e nos deu a única razão de viver Eu olho para mim, eu não mereço tanto amor, mas o seu querer é maior Como um filho corre pros braços do seu pai Assim também eu quero em ti me abraçar Como um filho corre pros braços do seu pai Assim também eu quero em ti me abraçar O medo toma conta de todos os corações o que será de nós amanhã Guerras, injustiças, pouco amor, tanto poder O amor de muitos esfriará Como um filho corre pros braços do seu pai Assim também eu quero em ti me abraçar Como um filho corre pros braços do seu pai Assim também eu quero em ti me abraçar Como um filho corre pros braços do seu pai Assim também eu quero em ti me abraçar Assim também eu quero em ti me abraçar Como um filho corre pra mim me abraçar Assim também eu quero em ti 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 me abraçar